Olha, você que nos acompanha, começo praticamente de madrugada e nós estamos aqui na Travessa Timbó, no bairro do Marco, entre Almirante Barroso e João Paulo II. Há pelo menos uma hora houve uma intensa troca de tiros aqui no local. De acordo com informações, homens desceram de um veículo preto, provavelmente roubado. Seria um carro de motorista de aplicativo. Eles pararam aqui em frente a um lava-jato, que funciona 24 horas. De repente, um outro carro chega, já do lado desse carro preto, um carro supostamente da cor branca, porque até então não se tem informação sobre esse carro, ele chega bem ao lado desse carro preto e começa, inclusive os homens que descem desse carro branco, a atirar nas pessoas que estavam no carro preto. Dois tentaram correr, foram alvejados e não resistiram e morreram aqui no local. Outros dois foram levados para o hospital com ferimentos também de tiros. Uma mulher estaria no meio deles. De acordo com informações, eles estavam planejando tirar a vida de um agente da segurança pública, mas as informações ainda estão desencontradas. A polícia militar foi a primeira a chegar aqui no local e nós estamos aqui trazendo a cobertura para você, a cobertura completa, na programação da RBA TV desta quarta-feira. Uma intensa troca de tiros. Troca de tiros com mortes no bairro do Marco, em Belém. E a gente mostra para você na tela da RBA TV. Fique ligado com a gente.